Boa noite. Leandro Rosso destaca a trajetória do Partido Republicanos durante grande expediente. O Republicanos iniciou a sua fundação em Passo Fundo em 2017, onde junto com o ex-prefeito Luciano Azevedo, fizemos parte da administração municipal, junto com o presidente José Mar Mazzaro, elegemos um vereador, criando uma bancada, o qual eu fui eleito. O vice-líder da oposição encaminha pedido de informações sobre cestas básicas para famílias do Cade Único. O que nós temos visto e escutado de reclamações, pessoas que vêm até o nosso gabinete, é que não conseguem fazer inscrição, ou alguns que conseguem fazer inscrição, que não conseguem estar recebendo essas cestas básicas. E no segundo bloco, você vai se emocionar com os depoimentos de mulheres que estão lutando contra o câncer. Menos de nove meses fui fazer o meu exame de rotina novo e apareceu um câncer de mama. Não foi nada fácil. A notícia é a pior coisa que a gente pode ouvir. O vereador Leandro Rosso foi o orador do grande expediente da plenária de ontem. O parlamentar destacou a origem, a trajetória e a expansão do Partido Republicanos. O Republicanos iniciou a sua fundação em Passo Fundo em 2017, onde junto com o ex-prefeito Luciano Azevedo, fizemos parte da administração municipal, junto com o presidente José Mar Mazzaro, elegemos um vereador, criando uma bancada, o qual eu fui eleito. Em 2020, também participamos do governo do prefeito Pedro Almeida e eu me reelegi. Agora tivemos a boa notícia, pois com a janela partidária, o vereador Rudinei Candeia, que é o vereador mais votado de Passo Fundo, aderiu às fileiras do Republicano, aumentando a nossa bancada para dois vereadores. Republicanos é um dos partidos que mais cresceu no Brasil, tendo registrado em 2022 uma votação histórica, com mais de 29 milhões de votos no primeiro turno. Passou de 9 milhões para 29, agora em 2022. Um crescimento que comprova o papel de destaque do Republicanos no cenário político nacional. Nós estamos finalizando uma eleição a nível nacional e estadual. E essa eleição está bem polarizada. Tem o lado A e o lado B. E o Republicanos se mantém fiel às suas linhas. Ou seja, um partido de centro que valoriza a família, que valoriza a ética na política, valoriza o cidadão, o empreendedorismo e também as pessoas que trabalham, geram emprego, em especial aqui em Passo Fundo. Pois já há três prefeitos, sempre fizemos parte, mantendo a nossa posição e fazendo parte da política municipal, estadual e federal. Em seu último grande expediente do ano, o vereador também falou sobre o número de candidatos eleitos do partido, bem como o aumento da representatividade de mulheres no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o Republicanos garantiu a sexta posição entre as maiores forças políticas do país, conquistando 41 cadeiras na Câmara dos Deputados e duas no Senado Federal. Também foram eleitos 71 deputados estaduais e um distrital, além de um governador e dois vices governadores. No Republicanos, também aumentou o número de representantes mulheres. A bancada hoje, a nível federal, é a sexta maior do Brasil, ficando atrás de partidos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, PLPT. Então, mostra um crescimento, mostra um trabalho de base, depois você começa no vereador, você começa a eleger prefeitos, deputados estaduais, deputados federais. Tivemos alegria de aqui no Estado do Rio Grande do Sul eleger o senador Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, e na bancada feminina, cinco deputados federais, valorizando a mulher, o jovem e as pessoas que querem vir para os republicanos, fazer a política do bem e fazer parte do Partido 10, que é o Partido do Rio Grande e o Partido do Brasil. A vereadora Ada Munareto acabou de encaminhar dois pedidos de informações ao Executivo. Conheça agora o que diz cada um deles. Ano passado, nossas emendas impositivas foram destinadas a, parte delas, a compra de cestas básicas para as famílias inscritas no Cade Único. Porém, o que nós temos visto e escutado de reclamações, pessoas que vêm até o nosso gabinete, é que não conseguem fazer inscrição, ou alguns que conseguem fazer inscrição, que não conseguem estar recebendo essas cestas básicas. Em contato com as SENCAS, as pessoas com as quais nós conversamos passaram informações de que não estavam sabendo da compra. Foram destinados R$ 100 mil para a compra de sacolas econômicas, de cestas básicas, que não estavam sabendo dessa compra. Então, nós solicitamos ao Executivo que nos responda em que momento foi comprado, para quem foi distribuído, quantas sacolas foram compradas, para que nós possamos acompanhar, inclusive, a destinação das nossas emendas impositivas. Também foi destinado um alto valor para a compra dessas lixeiras, das papeleiras, do modelo papeleira, para que esse lixo que é jogado no chão não venha a entupir os bueiros, que não venha a prejudicar o nosso meio ambiente, e para que a nossa cidade possa estar limpa, pelo menos, aonde os munícipes usam para caminhar diariamente. Ocorre que nós estivemos andando pelo caminhódromo, tanto da Petrópolis quanto do Boqueirão, e não vimos essas papeleiras instaladas. Então, solicitamos, fizemos esse pedido de informação para que nos seja informado aonde foram instaladas, uma vez que elas eram destinadas para esses locais, e não estão lá. Porque daria, pelo nosso cálculo, com o valor que nós destinamos das emendas impositivas para essa compra, para comprar perto de 500 papeleiras. Então, assim, nós não vimos essas papeleiras distribuídas pela cidade. Então, de repente, se foi adquirido um outro tipo, com maior custo, enfim, que eles possam estar nos repassando aonde elas foram colocadas. E após o intervalo, nós vamos falar sobre a importância da mamografia para diagnosticar o câncer de mama no estágio inicial. Música 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 Todos os anos são descobertos cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Mas se for detectado em estágio inicial, as chances de cura são de até 95%. E um dos exames aliados é a mamografia, como explica o médico do Hospital de Clínicas, Floriano Peixoto Neto. Esse exame é um exame insubstituível para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Basicamente, existem dois tipos de exames preconizados. O exame dito diagnóstico, que é o exame de mamografia indicado para todas as mulheres que tenham algum sintoma ou sinal diferente em se tratando das mamas. Como, por exemplo, um caroço, uma área endurecida, uma modulação, uma mancha na pele. Isso serve de alerta para que essa mulher procure o seu médico. O outro caminho é o caminho chamado de rastreamento. Quem precisa fazer o rastreamento? Na verdade, todas as mulheres precisam. A idade preconizada para que a mulher comece a fazer o seu rastreamento entre os 40 anos de idade e os 74 anos de idade. Existem casos especiais. Em alguns casos, este rastreamento deve começar antes dos 40 anos de idade. Uma outra questão que vale ressaltar é a questão da dor durante o exame. Bem, pessoal, isso dá para se dizer que é coisa do passado. Hoje, tanto os aparelhos quanto as técnicas de aquisição de imagem foram avançando, avançando e praticamente hoje não se tem dor. Nós, da área do diagnóstico, usamos, sim, outros métodos para ajudar a fazer esse diagnóstico. Entre eles, o mais conhecido, a ultrassomografia. Vale a pena lembrar, e não custa relembrar, que o diagnóstico precoce é imprescindível para que o tratamento seja eficaz. Eu costumo dizer que o câncer de mama tem cura. Precisamos, sim, fazer o diagnóstico em tempo adequado. E a TV Câmara também é parceira neste movimento conhecido como Outubro Rosa. Por isso, agora vamos apresentar depoimentos de mulheres que estão lutando e que venceram a doença. O vídeo que você vai assistir foi produzido pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Eu descobri o câncer quando eu estava amamentando a minha filha pequena. foi através de uma secreção que saía do meu peito que eu tive câncer de mama. Fui ao médico e foi detectado que era o câncer de mama invasivo, o tipo agressivo. E de lá pra cá eu comecei a tratar. Como o câncer chegou na minha vida, assim, não sei. como é que veio. Sei que a mudança foi brusca. No momento, no primeiro momento achei que ia morrer, né? Porque quando a gente descobre isso parece que é o fim da vida. Mas a gente vê que tem recursos, que tem a medicina agora que está avançada e a gente que nem no meu caso eu tinha as crianças pequenas. Então pra mim foi muito doloroso, sabe? Até me emociono às vezes de falar porque é muito complicado. Agora pouco tempo eu descobri que a minha amiga também estava e eu dei a maior força pra ela, sabe? Porque só quem passa que sabe. A gente tem um caminho longo que não é fácil. Mas estamos aí, né? Graças a Deus. descobriu o câncer através de um exame de rotina. Todos os anos eu fazia exame de rotina e em menos de nove meses fui fazer o meu exame de rotina novo e apareceu um câncer de mama. Não foi nada fácil. a notícia é a pior coisa que a gente pode ouvir. Foi bem complicado pra mim mas o mais complicado foi a perda do cabelo. Cabelo foi sempre tudo pra mim eu sempre cuidei sempre tive todo o cuidado com o cabelo. O mais sofrido foi quando eu disseram que ia ficar totalmente sem cabelo. Eu descobri o câncer em outubro de 2021 eu tenho muita fé em Deus e sei que ele não ia me abandonar e que eu ia conseguir dar volta e eu tive uma grande surpresa quando eu soube que não era maligno que não era dos piores e que eu conseguiria dar volta. E a PECAM foi uma segunda família pra mim porque a minha família meus filhos trabalham tem a vida deles e eu tava um pouco perdida e aí a PECAM me acolheu assim como uma como uma segunda família mesmo. Era fazer 30 rádios e eu fiz 15 só não foi preciso fazer mais e daí me encaminharam pro hospital pra gente fazer as rádios ali tudo porque a gente tem que saber dar cabeça a gente tem que ser forte e é isso aí né eu tô tranquila brinco as minhas amigas aí Mariana qualquer pra Deus firme vocês vão e eu fico querida se eu digo pra elas e é essas brincadeiras que a gente leva antes do câncer eu não dava valor às pequenas coisas da vida que hoje eu dou valor eu aprendi depois do câncer a priorizar mais as coisas pequenas as coisas mais importantes na nossa vida a minha mensagem é assim viver a vida o quanto tu puder viver intensamente cada minuto como eu faço e se precisar de uma ajuda não deixem de procurar a sua o seu médico se tiver qualquer diferença que tu acha no teu corpo procurem sempre se autoavaliar e se precisar de alguma ajuda procurem a PECAM que ela é nota 10 bom o que eu tenho pra dizer da PECAM que eu fui muito bem acolhida é um espaço maravilhoso tá todo mundo ali presente contigo naqueles momentos mais difíceis tem pessoas maravilhosas que te mandam mensagem te dando bom dia perguntando como é que você foi na químio como é que você acordou é um momento bem importante pra mim foi muito importante o acompanhamento estarem ali presente comigo só no fato de perguntar se eu estou bem e pretendo continuar ainda muito tempo lá que é maravilhoso pra mim então assim que as pessoas procurem que as pessoas procurem porque tem tem tratamento enquanto for cedo tem tratamento e e vale a vida vale muito a pena tem que procurar tem recurso eu fui muito bem tratada pelos médicos tudo pelo INSS tudo maravilhoso tudo não tenho reclamação nenhuma foi assim tudo e graças a Deus eu estou curada hoje sou uma pessoa vitoriosa me considero somos bem acuída em todo sentido nós temos sacos de rancho nós temos roupa nós temos remédio as gurias nascem muito cuidam todas elas não dá reclamada nenhuma não porque eu estou aqui falando na frente da cama essa é a verdade se você tiver qualquer probleminha e suspeitar pode chegar e contar para elas que elas encaminham vocês também não tenha vergonha não tenha medo porque não é nada gente isso aí eu continuo dançando eu continuo comendo e tudo bem gente vamos lá vamos lá que a vida é essa que a vida é essa E o Jornal da Câmara desta terça-feira fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri